E a Prefeitura de Londrina licitou e tem definidas as empresas que vão reconstruir as pontes destruídas pelas chuvas de quando mesmo? Já faz tanto tempo. A de janeiro. Lívia de Oliveira traz as informações. Lívia. As obras já foram licitadas e aguardam a liberação de recursos pelo governo federal. Em Londrina serão refeitas 10 pontes a um custo de quase 6 milhões de reais. As empresas que venceram a licitação são a Consórcio 4S Engenharia e Serviços, que vai refazer as pontes sobre o Rio Taquara, lá em Lerroville. A V4 Engenharia, que vai refazer as pontes menores. E a Ivano Hábito Construções e Incorporações, que vai refazer a ponte aqui da Mábio Paliano. Todos os projetos precisarão ser refeitos, alguns porque são antigos e estão desatualizados. E outros serão refeitos para evitar os erros que causaram o colapso, que é o caso aqui da ponte da Mábio Paliano. Nós temos aqui uma ponte, é uma ponte isostática, o que significa uma ponte simplesmente apoiada. Nós devemos passar por uma situação de uma ponte hiperestática, que é onde ela vem engastada. Essa ponte que nós temos, a ponte antiga, que é uma ponte hiperestática, onde você tem os elementos construtivos interligados. De tal forma que esta água não possa abalar uma outra peça e deslocar o conjunto da obra. Então, certamente que nós teremos aqui uma solução um pouco diferente no que se refere à forma de execução. Neste quesito da estrutura, não foi, me parece, que a altura da água só que impactou na derrubada da ponte. Mas esse deslocamento que aconteceu em função do seu sistema construtivo é que foi a causa fundamental para a queda da ponte.